Graças a Deus, queridos irmãos, a paz do Senhor, quem tem o prazer de vos cumprimentar é a sua irmã em Cristo, Isabel Ferreira, recebam todos a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eis que envergonhados e confundidos serão todos que se levantarem contra ti. Nós sabemos que muitas das vezes o inimigo ele se levanta para tentar nos destruir, não é muitas das vezes, é todas as vezes, o diabo ele tem a sua função de tentar destruir aquele que o Senhor escolheu. E hoje, baseado em 1 Samuel capítulo 17, verso 45, nós vemos que Davi, quando ele foi ter com Golias, o Golias diz, quem é você? Olha o seu tamanho, será que não tem um homem aí para que possa enviar para pelejar? Será que não tem um homem aí para me mandar uma criança, para me mandar um menino? Mas Davi estava revestido do poder de Deus. Naquele dia, o Golias veio com todas as suas armaduras, com toda a sua couraça, mas Davi foi revestido pelo poder de Deus. E a Bíblia diz que uma pedra que ele lançou foi o suficiente para derrubar Golias, e a Bíblia diz que Golias ficou confundido, porque a pedra bateu em sua cabeça. E quando a pedra bateu em sua cabeça, a Bíblia é bem clara em dizer que ele ficou tonto, tonto e caiu por terra. O inimigo, ele também quer fazer isso, ele quer tentar fazer conosco o que ele fez com Davi. Você é pequeno, você não pode, você não tem condições, você não dá conta. Ele quer tentar bloquear a nossa vida, mas o mesmo Deus que usou Davi para derrubar o Golias, é o mesmo Deus que vai te levantar e que vai ajudar você e a sua família vencer esse Golias. Quando eu coloquei o título dessa oração, eu não disse, eis que envergonhado e confundido serão todos os nossos inimigos, porque nós só temos um inimigo, e é Satanás. É Satanás que entra nas pessoas, é Satanás que usa situações, é Satanás que se aproveita da enfermidade, É Satanás que se aproveita de várias situações, mas só um que precisa ser envergonhado, e esse é o diabo. Porque uma vez Satanás envergonhado, ele vai sair da vida do seu familiar, ele vai sair da vida daquela moça que te persegue no trabalho, ele vai sair desse vizinho que trabalha na macumba contra você. Uma vez Satanás envergonhado, ele vai deixar esta área que ele está trabalhando, e o Senhor te dará vitória. Então vamos orar neste momento, vamos clamar o Senhor, porque o nosso Deus tem milagres e maravilhas. Fecha os teus olhos, vamos falar com Deus. Soberano Deus, maravilhoso eterno Pai. Deus criador dos céus, Deus criador da terra. Senhor, neste momento maravilhoso de oração, meu Pai, nós queremos pedir perdão por tudo que nós temos falado. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, por tudo que nós temos praticado, por tudo, Pai, que nós temos pronunciado. Senhor, neste momento, Pai, perdoa-nos segundo a sua graça, perdoa-nos segundo a sua misericórdia. Meu Pai, nós somos falhos, somos até mesmo limitados. Senhor, nós somos pecadores, mas a graça do Senhor, que é o favor imerecido, meu Pai, é que nos mantém dia após dia firmes, é que nos mantém, meu Pai, nos mantém constante. Portanto, Senhor, perdoe agora os nossos pecados, perdoe, Senhor, as nossas fraquezas, perdoa, Senhor, as nossas iniquidades, perdoa, Senhor, as nossas transgressões, perdoa, Pai, tudo que nós temos falado, perdoa, Pai, tudo que nós temos pensado, perdoa, Pai, tudo que nós temos praticado, perdoa, Pai, tudo que nós temos falado, pensado ou praticado, Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas Perdoa, Senhor, as nossas iniquidades Perdoa, Senhor, os nossos atos Meu Pai, nós te agradecemos nesta hora Te agradecemos, meu Pai, por mais esta madrugada Por mais este dia na tua presença Obrigado, Senhor, por esta manhã Porque daqui a pouco já é outro dia Já estamos em um novo dia Hoje, dia 6 de agosto, Pai Neste início, desta terça-feira Senhor, eu te agradeço por este irmão Por essa irmã Eu te agradeço pelas pessoas que estão agora comigo nesta oração E também, Senhor, eu peço pela vida deles Perdoa também os seus pecados Perdoa também, Senhor, a multidão das suas transgressões Perdoa, Senhor, a fim de que o nosso clamor A fim de que a nossa oração não seja impedida A fim de que o nosso clamor levantado aos céus, meu Pai Não seja abarrado pelo nosso adversário Aquele que nos acusa de dia e de noite Aquele que quer, Senhor, ver nossa derrota Perdoa-nos agora Porque nós estamos em concordância, meu Pai E a tua palavra diz que assim que dois concordar na terra Também será concordado no céu E também está escrito na sua palavra, meu Pai Sim, meu Deus, da seguinte maneira Que se temos paz uns com os outros O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado Purifica, Senhor, a minha vida nesta hora Purifica a vida deste irmão nesta hora Purifica a vida desta pessoa neste momento Senhor, purifica a nossa alma Assim como um dia o Senhor purificou os lábios do profeta Isaías O tocando com brasas vivas que foi tirada do seu altar Assim como um dia, meu Pai O Senhor purificou o profeta Isaías Assim como um dia no livro de Zacarias O Senhor trocou as vertes sujas do sacerdote Josué Que era acusado por Satanás Troque agora as vestes deste irmão Troque agora as vestes desta irmã Não nos permita estar, Senhor Desconcertados diante de Ti Porque está escrito que as tuas mãos não estão encolhidas Os teus ouvidos não estão surtos Mas as nossas iniquidades, ó Pai O nosso pecado faz divisão entre nós e o Senhor E o nosso pecado encobre o nosso rosto Para que o Senhor não nos veja Mas o nosso desejo é que o Senhor abre bem os teus ouvidos Que o Senhor abre bem os teus olhos E que o Senhor estenda as tuas mãos sobre nós, meu Pai As tuas mãos fortes para remover de nossa vida os impedimentos Senhor, tira os impedimentos Senhor, tira os impedimentos da nossa frente Tira os impedimentos do nosso caminho Impedimentos espirituais, meu Pai Quantas barreiras espirituais, Senhor Quantas barreiras, meu Pai Como aquela que Daniel narrou Que clamava ao Senhor E o anjo veio dizendo Daniel, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração Em buscar as palavras do Senhor Em clamar o Senhor São ouvidas as suas palavras Meu Deus, desde o primeiro dia Mas houve, Senhor, um problema no céu Aonde Gabriel foi impedido Mas no vigésimo primeiro dia O arcanjo Miguel pelejou, meu Pai E a vitória veio para Daniel Senhor, nós te pedimos nesta hora Que a partir deste momento As mãos do Senhor trabalha ao meu favor As mãos do Senhor trabalha a favor da minha família As mãos do Senhor trabalha a favor de meu esposo As mãos do Senhor trabalha a favor desta pessoa Que está agora dobrando os joelhos Senhor, são 942 pessoas, ó Pai Que estão clamando conosco agora Senhor, a cada minuto vai entrando pessoas que têm sede Sede de justiça Sede de livramento Sede de proteção divina Senhor, não despreze o nosso clamor Não despreze a nossa oração Senhor, joga as muralhas por terra Na vida deste irmão, Senhor Joga por terra as muralhas na vida desta irmã Senhor, quantas muralhas querem impedir esta família de prosperar Quantas muralhas querem impedir este irmão de crescer na oração No jejum, na palavra Senhor, quantas muralhas querem impedir esta mulher de ter paz De ter alegria, de ter felicidade Senhor, são tantas muralhas Mas quando o povo de Israel rodeou a cidade por sete dias Tocando a trombeta O Senhor derrubou as muralhas Olha esta irmã que toca os joelhos no chão Olha este irmão que toca o rosto no pó Olha esta pessoa que está tocando o teu coração, meu Pai Através das lágrimas Através da humilhação Senhor, nós não merecemos Senhor, nós não somos dignos Mas ajude a nossa família Ajuda a nossa caminha Ajuda a nossa casa Ajuda a cada irmão, Senhor Nós oramos neste momento Pedindo ao Senhor Para retirar os impedimentos Senhor, faz uma limpeza nesse caminho Faz uma limpeza no nosso caminho Faz uma limpeza no caminho deste irmão Faz uma limpeza no caminho desta irmã Senhor, é tanta inveja Senhor, é tanta palavra contrária Senhor, é tanta obra maligna Senhor, é tanta disse-me-disse Senhor, é tantas coisas Que chega ao ponto Dos caminhos deste irmão, Senhor Estarem, Senhor, até mesmo dificultoso Chega ao ponto Desta pessoa não conseguir caminhar Desta pessoa não conseguir prosseguir Mas nós clamamos ao Deus que tudo pode Nós clamamos na maná e decanta Na baixeia O Deus que pode fazer coisas grandes Senhor, limpa os nossos caminhos Repreenda as palavras de destruição As palavras malditas As palavras pronunciadas Por um coração cheio de ódio As palavras pronunciadas Por pessoas, meu Pai E aquele que te segue Não andarás em treva Ilumina este caminho, Senhor Arranca agora as pedras de tropeço Arranca, Senhor, os espinhos Arranca agora as pedras Na frente desta pessoa Está escrito, meu Pai Que a caminho que aos olhos do homem Parece ser bom Mas o fim deles é a morte Eu não sei qual é o caminho Que esta pessoa está caminhando Segura nas mãos dela agora, meu Pai E ajuda ela a caminhar rumo As suas promessas Tira agora os espinhos Tira agora os impedimentos Tira agora as muralhas Está escrito Eis que diante de vós Le envia o anjo A qual preparará o caminho Prepara o caminho Para este empresário Prepara o caminho Para esta moça Prepara o caminho Para este jovem Prepara o caminho Para este pastor Prepara o caminho Para este evangelista Prepara o caminho Para este obreiro Para este dirigente Para este cooperador Senhor, prepara o caminho Para esta mulher, meu Pai Que se vê fechada Senhor, quantas muralhas a passar Quantas barreiras a saltar Senhor, quantos adversários Esta pessoa tem enfrentado Mas nós clamamos ao Deus Que tudo pode Nós clamamos nesta hora Quebra, Senhor, os impedimentos Desamarra, Senhor, o que está amarrado Destranca as portas Que estão trancadas Senhor, desobstrua os caminhos Que estão obstruídos Por maldições Por invejas Por macumba Quem sabe, meu Deus Até por decisões mal tomadas Que esta pessoa tomou O rumo da sua vida E está colhendo as consequências Está colhendo, meu Pai Consequências más Mas nós cremos Que o Senhor é poderoso Para sanar os caminhos Desta pessoa O Senhor é poderoso, meu Pai Para envergonhar este demônio Quanta das vezes Este homem foi envergonhado Quanta das vezes Este homem foi, Senhor Até mesmo zombado Quanta das vezes Essa mulher foi maltratada Alguém zombou dela Dizendo, meu Pai Que ela não conseguiria Alguém zombou dela Dizendo que ela não chegaria Oh, Deus Nós clamamos a Ti Nesta hora Nós clamamos a Ti, meu Pai Porque é o Senhor Que levanta do monturo Necessitado Senhor, toca agora Com brasas de fogo E queime agora Todos os demônios Que estavam cercando Este homem Saia, Satanás Saia dos caminhos Desta pessoa Saia dos caminhos Desta mulher Saia dos caminhos Deste homem Saia da sua vida financeira Saia da sua vida profissional Saia da sua vida espiritual Sai da sua vida material Sai da sua vida financeira Meu Deus Vai reenvergonhando os demônios Meu Deus Vai envergonhando o Satanás Oh, Pai Toca lá Basurianda Lamanarabaxéia Toca agora, Senhor E arranca da frente Desta pessoa Esta pedra Que quer fazê-la Tropeçar ministerialmente Que quer fazê-la Tropeçar sentimentalmente Que quer fazer ele Tropeçar financeiramente Que quer fazer ele Tropeçar até no seu Convívio social Meu Deus Nós te pedimos Neste primeiro elo Que o Senhor Remova os impedimentos Existem pessoas Que estão sendo impedidas Impedidas, ó Pai Pelo medo Impedidas, meu Pai Pela dúvida Impedidas pela falta de fé Impedidas pela falta de coragem Mas nós pedimos ao Senhor Limpe os nossos caminhos Limpe, Senhor Os nossos passos Porque está escrito, meu Pai Que o Senhor é o caminho É a verdade É a vida Ninguém vem ao Pai Se não for pelo Senhor Meu Deus Quantas pedras no caminho Quantos espinhos no caminho As aves nos caminhos O sol escaldante no caminho Para que a semente do Evangelho Não brote Para que a semente das promessas Não seja realizada Para que a palavra Não se cumpre Mas neste momento, Pai Prepare a nossa terra Prepare o nosso coração Meu Deus Prepare o coração Deste irmão Dessa irmã Para a glória do teu nome Em nome de Jesus Cristo Quebrando as cadeias agora E faça prosperar, Senhor Tudo que essa pessoa fizer Nós entramos hoje Nesse primeiro dia de campanha Eis que envergonhados E confundidos serão Os que se levantar contra ti Senhor, nós bem sabemos Que a nossa luta Não é contra a carne Que a nossa luta Não é contra o sangue Nós sabemos que a nossa luta É contra o diabo A nossa luta É contra Satanás Mas enquanto ele vem Contra nós em macumba Enquanto ele vem Contra nós com inveja Enquanto ele vem Contra nós com maldição Enquanto ele vem Contra nós com tantas coisas Nós vamos contra ele No nome do Senhor Dos exércitos Nós vamos contra ele No nome do Deus Que criou os céus E que criou a terra Senhor, nos faça Prosperar, Senhor Abençoe a nossa vida Abençoe a nossa vida Senhor, não deixa Que este irmão Que essa irmã Seja confundido Não deixa Que essa irmã Que esse irmão Seja envergonhado Mas entra nesses documentos Mas entra nesses documentos Oh Pai Tira os impedimentos Profissionais Que as portas Não se abrem Para este homem Tira os impedimentos Materiais Meu Pai Que os benefícios Que eram para este homem Nunca chega Tira, Senhor Da frente Desta pessoa Os impedimentos Espirituais Esta pessoa Que tem revelações Mas não compreende Esta pessoa Que tem, Senhor O dom da palavra Mas ainda não compreende Esta pessoa Que tem o dom Da profecia Mas ainda não compreende Senhor, remove Agora esta muralha Remove, Senhor Esta barreira Remove, Senhor Este impedimento Nós repreendemos Nesta hora Em nome de Jesus Cristo Todo bloqueio mental Todo bloqueio espiritual Todo bloqueio No mundo espiritual Está repreendido Saia desta mente Saia deste coração Saia deste ouvido Saia da vida Desta pessoa Saia pelo poder Do sangue De Jesus Cristo Senhor, este impedimento Meu Pai Lá nas causas judiciais Tira este impedimento Nesta causa judicial Tira o impedimento Tira o impedimento Na tratamento Desta enfermidade Tira este impedimento Nas oportunidades Que este homem tem Tira os impedimentos Nos sonhos Desta pessoa Tira os impedimentos Na sua vida sentimental Tira os impedimentos Na vida material Senhor, tira os impedimentos Na vida sentimental Senhor, remova Todo bloqueio Tudo aquilo que neutraliza Tudo aquilo que paralisa Tudo aquilo que estabiliza Senhor, seja tirado agora A tua palavra diz Meu Pai Unja minha cabeça com óleo E o meu cálice transbordará Certamente que a bondade Do Senhor me seguirá Todos os dias da minha vida E habitarei na casa Do Senhor Por longos anos Meu Deus Em nome de Jesus Cristo Nós pedimos Neste primeiro dia Desta campanha Remova os bloqueios Remova os impedimentos Remova as muralhas Senhor Nós queremos passar Meu Pai Nós queremos atravessar Quando Elias e Eliseu Atravessavam o Jordão A tua palavra diz Que o Senhor deu-lhe graça Para que o Jordão Estivesse a seco E era tempo De enchentes altas Meu Pai Se o Senhor abriu o Jordão O Senhor também pode Abrir o caminho Para mim O Senhor pode abrir O caminho Para meu esposo O Senhor pode abrir Caminho para este irmão Para esta irmã O Senhor pode abrir Caminho para este ouvinte Se o Senhor Abriu o caminho No mar vermelho O que o Senhor Não pode fazer por nós Meu Pai Em nome de Jesus Cristo Pai Oh Deus É no nome de Jesus Teu Filho amado Que eu te peço Ajuda a minha vida Ajuda a vida Desta irmã Que está orando Meu Pai Ajuda a vida Desse irmão Nós reconhecemos Que somos pequenininhos Reconhecemos Que somos fraquinhos Reconhecemos Que somos limitados Mas na força Do seu poder Nós soltaremos Muralha Porque está escrito Que no nome do Senhor Nós faremos proeza Portanto Senhor Repreenda agora As invejas Repreenda agora A maldição Repreenda agora A macumba Repreenda agora Senhor Toda obra do diabo Tira o nome Tira o nome desta pessoa Desse terreiro Tira o nome desta pessoa Dessa encruzilhada Tira o nome desta pessoa Deste voodoo Tira o nome desta pessoa Das mãos de homens maus E coloca no livro Dos vencedores Porque se o Senhor É por nós Meu Deus Quem será contra nós O Senhor É o nosso pastor E nada nos faltará Senhor Estas mil e trezentas pessoas Que estão orando conosco E muito mais Que vão orar depois Meu Pai Seja no Brasil Seja na África Seja na Europa Seja na América Seja na Oceania Ou seja na Ásia Aonde quer que esta pessoa esteja Alcance ela agora Com o seu poder Senhor Alcance ela agora Com o livramento Visita esta pessoa Que está na zona rural Visita esta pessoa Que está na cidade Visita esta pessoa Que está na comunidade Visita esta pessoa Que está agora No seu trabalho No hospital Senhor Que está nos ouvindo Dentro do seu carro Neste apartamento Nesta vila Nesta casa Neste casebre Senhor Este homem Que nos escuta Na guarita Deste prédio Este profissional Que nos escuta Agora dentro Do seu setor De trabalho Senhor Remova os impedimentos Na vida profissional Tira o impedimento Deste trabalho Tira o impedimento Deste estudo Tira o impedimento Deste casal Tira o impedimento Da vida dos filhos Tira o impedimento Deste pastor Tira o impedimento Desta pastora Tira o impedimento Deste membro Desta membra Senhor Tira os impedimentos Ó Pai Remova as muralhas Porque o Senhor Diz Sem mim Nada podeis fazer E nós cremos No nome de Jesus Cristo Que o Senhor Já está operando Milagres O Senhor Já está operando Maravilhas Meu Deus Neste momento Visite a todos Os irmãos Que estão deixando Seus pedidos De oração Senhor Contempla As nossas vidas Contempla Este irmão Essa irmã Senhor Que agora Dobre os seus joelhos Para falar Com o Senhor Debruçado Senhor Neste sofá Nesta cama Senhor Alguns com a boca Até no pó Alguns chorando Se lamentando Derramando A sua queixa Diante do Senhor Meu Deus Não despreza O nosso clamor Não despreza Senhor A nossa oração Não despreza Senhor A nossa petição Está escrito Meu Pai Que o coração Quebrantado Não desprezará O Senhor Meu Deus Não despreze Este coração Não despreze Meu Pai A oração Dessa minha irmã Essa oração Senhor Muitas das vezes Embargada Esta oração Muitas das vezes Meu Pai Em lágrimas Até mesmo Mexendo apenas Com os lábios Muitas das vezes Meu Pai Apenas em espírito Porque não lhe resta Força Nesta pessoa Para aclamar Ao Senhor Meu Deus Nós estamos No segundo dia Desta campanha Eis que Envergonhados E confundidos Serão todos Que se levantar Contra Ti Senhor Confunda O nosso inimigo Confunda O nosso adversário Confunda Senhor Aquele que se levanta Para destruir Para matar Para frustrar Para envergonhar Para impedir Senhor Confunda O nosso adversário Muitos confiam Em carros Em carros E outros Em cavalos Muitos confiam Na força Do seu braço Mas nós Confiamos No Senhor Que fez os céus E que fez a terra Oh grande A direção espiritual A direção Para este homem A direção Para esta família Esta pessoa Tomou decisões Precipitadas Tanta das vezes Meu Pai Esta pessoa Tomou decisões Meu Pai No período De nervosismo No período Senhor Meu Pai De êxtase No período Senhor Até mesmo Senhor Sem vigilância E tudo E tudo Para esta pessoa Deu errado Tudo Para esta pessoa Se frustrou Oh Pai Ao ponto de hoje Esta pessoa Está colhendo Frutos De sementes Mal plantada Mas nós Clamamos Ao Senhor Hoje Meu Pai Nós clamamos Neste segundo elo Desta campanha Direcione Os nossos caminhos Direcione Os nossos passos Direcione As nossas veredas Direcione Senhor Esta caminhada Senhor Para onde Iremos nós Se só o Senhor Tem palavra De vida eterna Direcione Este irmão Na sua vida Profissional A que curso Ele deve Senhor Estudar A que curso Ele deve Realizar A qual emprego A qual profissão Este jovem Senhor Ele deve Se enquadrar Senhor Da direção Para este autônomo Que não sabe O que aplicar Senhor O seu tempo Que não sabe Onde invertir O seu dinheiro Que não sabe Onde Senhor Semear Oh Deus Dá direção Aos estudantes Dá direção Aos cursantes Aqueles que estão Cursando Os cursando Meu Deus Dá direção Aos autônomos Dá direção Agora este profissional Oh Pai Esta pessoa Que está vivenciando Um tempo De crise Na sua vida Profissional Que está vivenciando Um tempo De dúvidas Na sua vida Meu Pai Estudantil Que está Entrevistando Agora Senhor Está passando Neste momento Por um tempo Senhor Aonde as dúvidas Aonde os pensamentos Aonde existe Um bloqueio Senhor Que não quer Que esta pessoa Siga a sua carreira Que não quer Que este homem Seja bem sucedido Está escrito Em provérbios No capítulo 16 Oh Pai Que do homem É a preparação Do coração Mas o Senhor Lhe vem a resposta Dos lábios Senhor Nós te pedimos Nesta madrugada Oh La calabá Surianda Namai O Tchucomanai Oh La basura Acanda Arábia Senhor Direciona Nossa vida A caminhos Que aos olhos Do homem Parece ser bom Mas o fim Deste caminho É a morte Direciona Este casamento Para a vitória Direciona Esta vida Profissional Para o êxito Senhor Direciona Este casamento Para a felicidade Completa Direciona Meu Pai A vida Deste homem Senhor Direciona A vida Desta mulher Senhor Para que atinja Seu alvo Porque como flecha Nas mãos Do valente Assim é o homem Nas mãos Do Senhor Para acertar O alvo Para acertar Meu Deus querido As oportunidades Quanta das vezes Esta mulher Meu Pai Entrou por portas Que não deveria Senhor Quanta das vezes Este homem Fez alianças Que não deveria Quanta das vezes Este jovem Seguiu conselhos Que não deveria Quanta das vezes Este pai De famílias Da mãe De família Viu seus filhos Caminharem Senhor Por caminhos Que este pai Satanás Satanás Quer frustrar Esta pessoa Quanta das vezes Satanás Meu Pai Quer frustrar Este homem Satanás Quer frustrar Esta mulher Mas um dia O Senhor Encontrou Com Saulo No caminho De Damasco E o Senhor Mudou todos Caminhos De Saulo Um dia O Senhor Visitou Martimeu A beira Do caminho E a tua palavra Diz E logo Seguiu A Jesus Quando recebeu A cura Um dia Meu Pai O Senhor Cruzou Os caminhos Meu Pai Do endemoniado De Gadareno Senhor Neste momento Nós te pedimos Senhor Em nome de Jesus Cristo Meu Pai Venha operar Nesta hora Venha trabalhar Neste momento Senhor Venha desfazer Agora os impedimentos Venha desfazer As muralhas Nesta frente Que não deixe Este homem Prosperar Que não deixe Esta mulher Vencer Que não deixe Esta pessoa Ter êxito Senhor Encontre Esta pessoa Ainda que seja No caminho Da humilhação Ainda que seja No caminho Senhor Da frustração Ainda que seja No caminho Da vergonha Meu Deus Mas dá uma nova direção Porque o Senhor Declarou Dizendo Tu não és Senhor O atalho Tu não és Senhor Meu Pai querido Simplesmente Uma rota O Senhor É o caminho O Senhor É a verdade E o Senhor É a vida Senhor Direcione Toda esta família Que está caminhando Senhor Para as perdas Direcione Toda esta família Está direcionando A sua vida Senhor Até mesmo Ao fracasso Mas muda a rota Nesta hora O Senhor Criou o caminho No meio do mar Para que Israel Passasse O Senhor Criou uma passarela Para que Pedro Caminhasse sobre as águas O Senhor Foi poderoso Para abrir o Jordão Quando Linhas E Eliseu E Eliseu Eu haveria de passar Senhor Nós te pedimos Dá direção Nesta empresa Dá direção Para esta igreja Dá direção Para este líder Dá direção Para esta mãe Dá direção Para este pai Senhor Dá direção Para esta família Porque está escrito Da seguinte maneira Que os passos De um homem bom São confirmados Pelo Senhor O diabo Quer trancar As portas E no primeiro dia Desta campanha Nós pedimos Ao Senhor Para que abrisse As portas Neste segundo elo Nós te pedimos A direção Porque basta Uma palavra E esta família Prosperará Basta Senhor Um projeto E esta casa Não fracassará Quando Linhas Foi edificar Os muros De Jerusalém Ah meu pai O Senhor Deu a direção Certa E quando Ele foi Para ali Em 52 dias O muro Que há mais De 80 anos Tentado Ser edificado Por Esdra Tentado Ser edificado Por meu pai Querido Ah Senhor Outros homens Aro Babel Senhor Nenhum deles Meu pai Conseguiu Mas quando Neemias Na direção Do Senhor Foi Em 52 dias O muro Estava de pé Senhor Quanta das vezes Este homem Tem andado Por caminhos Que ele acha Quanta das vezes Essa mulher Esta família Este filho Esta nora Esta sogra Este gengo E Senhor Senhor Meu pai Ideias Nova Direção Este líder Direção Nesta mãe Este pai Direção Nesta família Senhor Nós te pedimos A direção Assim como Moisés Dizia Se o Senhor Não for Comigo Não me faça Subir Deste lugar Senhor Como outros Homens Que dizia Se a tua Presença Não for Comigo Eu não Irei E nós estamos Aqui Neste segundo Dia Pedindo ao Senhor Envergonha Os nossos Inimigos Envergonha Os nossos Adversários Envergonha Aqueles que Se lutam Contra Nós Aqueles que Se levantam Contra Nós Envergonha O nosso Adversário Nos dando A direção Certa Ó Deus Poderoso A direção Na igreja A direção No estudo A direção No casamento A direção Na vida Profissional A direção Na vida Material A direção Na vida Conjugal A direção Na vida Senhor Meu pai Até mesmo Social Uma certa Feita Os filhos Meu pai Querido Da Assíria Meu pai Estavam lutando Bem Haddad Queria destruir Israel Mas um dia O Senhor Usou o profeta Eliseu Dizendo a Jorão Não desças Por tal caminho Porque os filhos Estão ali Para tentar Destruir E se guardou Israel um dia E se guardou Israel dois dias E se guardou Israel três dias Até que vira O Senhor O livramento Do Senhor Ó Deus Nós não sabemos O que está nos esperando No caminho Se é frustração Se é enfermidade Se é vergonha Se é prejuízo Se é culpa Ou se é acusações Mas uma coisa Nós sabemos Segura O Deus Segura Nas nossas mãos Que nos dê a direção Diante de vós Leve o anjo Pai Venha a ver prosperidade Venha a ver Cura Venha a ver Multiplicação Senhor Venha a ver Vitória Sobrenatural Senhor Traga Sobre esta pessoa As mais ricas E poderosas Bênçãos Dos céus Direcione Tudo Direcione O advogado Dessa irmã Senhor Desta causa Judicial Direcione Senhor Este corretor Na venda Deste imóvel Na venda Deste apartamento Na venda Deste sítio Desta fazenda Deste terreno Direcione Este médico Ah Senhor No tratamento Desta irmã Direcione Este doutor Nesta cirurgia Direcione A gestação Desta irmã Que está grávida Que está prestes A ganhar Seu bebezinho Direcione Este irmão Meu pai Que está pensando Em mudar De cidade Que está pensando Em mudar De país Que está pensando Em mudar De igreja Que está pensando Em mudar De profissão Senhor Nossa oração Neste segundo elo É a direção Certa O Senhor Não vê Como os homens A tua palavra Diz meu pai Que o avisado Vê o mal E escapa Mas o simples Sofre a pena Quanta das vezes Por falta Senhor De direção Essa mulher Tem sofrido Senhor Por momentos De vergonha Sofrido A pena Senhor Sofrido Senhor Uma sentença Por não estar Na direção Certa Mas ilumina Os nossos caminhos Direcione Os nossos passos Confirma A nossa entrada A nossa saída A nossa venda A nossa compra Senhor Direcione Tudo Senhor Ajude Esta pessoa Que está pensando Em montar Um negócio Esta pessoa Que está pensando Em trocar O veículo Esta pessoa Que está pensando Em adquirir Uma dívida Na compra De um apartamento Esta pessoa Que está pensando Em entrar Num financiamento Esta pessoa Que está pensando Meu pai Em abandonar A própria casa Direção Este homem Porque Sem direção Meu pai Nós somos Guiados Pelo vento Mas na direção Do Senhor Nós atingiremos O alvo Certo Nós atingiremos O alvo Necessário Oh meu pai Em nome De Jesus Cristo Glorifica Tão somente O teu nome Em nossas vidas Senhor Essas pessoas Que estão agora Comigo Nesta live Essas pessoas Que estão comigo Agora Nesta campanha Essas pessoas Que estão orando Conosco agora No seu bairro Na sua cidade Na sua capital Quem sabe Em outro país Meu Deus Quem sabe Em outra cidade Alcança esta pessoa Com as mais ricas bênçãos Porque nós estamos Certos Oh pai Nós estamos Convictos Que o Senhor É com aquele Que o busca Está escrito Nos salmos Oitenta e quatro E no verso onze Que o Senhor Não negará Bem algum Aqueles que andam Em retidão Eu tenho certeza Meu pai Que o Senhor Não vai negar Livramento Para esta mulher O Senhor Não vai negar Prosperidade Este homem O Senhor O Senhor Não vai negar A cura Desta enfermidade O Senhor Não vai negar A solução Deste problema Insolúvel O Senhor Não vai negar A proteção Portanto O Senhor Todos os pedidos De oração Todas as pessoas Que se unem A nós Agora Em clamor Em vergonha Seus inimigos Abrindo caminhos Em vergonha Seus inimigos Dando-lhe a direção Porque eu tenho certeza Que se a porta abre Que se a porta abre E nós estamos Na direção Do Senhor Nós teremos visões Como águia Além das tempestades Além das adversidades Além dos dias maus Meu Deus e meu pai Eu clamo ao Senhor E te peço Ajuda no Senhor Ajuda no Senhor Ajuda no Senhor Ajuda no Senhor Para a honra E para a glória Do Seu nome Permaneça Pois conosco Nos guardando Na entrada Na saída No levantar No assentar Ajuda a nós Decidirmos A nossa vida Ajuda a nós Tomarmos As decisões certas Andarmos Com pessoas certas Falarmos Aquilo que é certo Viver o que é certo E guardar Aquilo que é certo Abençoa esta família Senhor Nós te pedimos A Tua bênção Um dia o Senhor Escolheu Abraão Meu pai E o Senhor Disse Abraão Sai da sua casa Sai da sua parentela Para a terra Que eu te mostrarei Porque eu te abençoarei Meu Deus Quantos deixaram os vícios E estão passando Por momentos de luta Na sua casa Quantos deixaram o pecado E estão passando agora Por perseguições espirituais Quantos deixaram os amigos As amizades As vaidades E este mundo E estão vivenciando Batalhas terríveis Meu pai Senhor Assim como um dia Abraão decidiu Andar com o Senhor Essa irmã Que está fazendo Esta campanha Ela decidiu Andar contigo Ela decidiu Andar com o Senhor Meu Deus Por isso Abençoa Essa irmã Senhor Quanta das vezes Esta pessoa O Senhor O Senhor O Senhor pereceu Por falta Da sua bênção Esta pessoa Muitas das vezes Meu pai Pereceu Porque o Senhor Não estava Nos seus projetos O Senhor Não estava Nas suas decisões O Senhor Não estava Meu pai Nas alianças Que esta pessoa Fez Mas um dia O Senhor Escolheu Abraão E o Senhor Fez um pacto Com ele Senhor Faça um pacto Com essa mulher Faz um pacto Com este homem Senhor Que muitas das vezes Andou cabisbaixo Muitas das vezes Andou frustrado Muitas das vezes Andou sem alegria Muitas das vezes Andou sem prazer Meu pai Mas hoje Está clamando Ao Senhor Quando o Senhor Nos abençoa O Senhor Prospera A nossa vida Quando Abraão Deixou Tudo Meu pai O Senhor Foi com ele Esta mulher Que abandonou A do tédrio Este homem Que abandonou A amante Esta pessoa Que abandonou As festas Esta pessoa Que deixou As drogas Esta pessoa Que abandonou O Senhor A sua velha Maneira De viver E está hoje Caminhando Meu pai Com o Senhor Abençoa Este homem Abençoa Esta mulher Meu pai Abençoa Este jovem Abençoa Esta criança Porque se o Senhor Abençoar Ninguém Pode amaldiçoar Deus Não é fácil Caminhar Na direção Do Senhor Mas é o melhor Caminho Não é fácil Senhor Se receber A bênção Do Senhor Mas já colo Tocou o anjo Senhor E ele disse Ainda que me Viras Eu não Te soltarei Enquanto Não me Abençoares Senhor Olha quanta Vergonha Essa mulher Já passou Olha quanta Decepção Este irmão Já vivenciou Meu pai Olha quantas Portas Na cara Olha quantas Palavras Malditas Olha quantas Palavras Meu pai Dita Contra Esta pessoa Que até mesmo O Senhor Jogou esta pessoa No chão Jogou esta pessoa Na incinza Mas nós Te clamamos Ó Deus Todo poderoso Ó grande É o Shaddai Ó grande É o sol Assim como o dia Pai O Senhor Meu pai Abençoou Jacó Porque lutou Com o próprio Deus Não era um anjo Era uma teofania Era o próprio Deus que ele lutou Agora meu pai Toca na nossa vida Senhor É melhor ser ferido Para ser abençoado Do que continuar ferido Nas mãos de Satanás É melhor ser ferido Nas tuas mãos Porque muitas Das vezes O Senhor Nos prova Muitas das vezes O Senhor Nos humilha Muitas das vezes O Senhor Nos abate Mas é como A Ana Disse Meu pai O arco Do forte Foi quebrado E aquela Que não tinha vigor Foi singida De força Meu Deus Assim como o dia O Senhor Trocou o nome De Jacó Para Israel Não mude Apenas o nome Meu pai Não mude Apenas o nome Mas mude A vida Desta pessoa O casamento Desta pessoa A vida financeira Desta pessoa Deus Nos abençoa Meu pai Não tem Ninguém Que nós Possamos Clamar A não ser A ti Meu pai Em nome De Jesus Meu Deus Abençoa Esta pessoa Que está Clamando Agora Abençoa Este homem Abençoa Esta mulher Meu pai O Senhor Disse Abraão Os que te Abençoarem Eu Abençoarei Mas os que te Abaldiçoarem Serão Também Abaldiçoados Deus Nós temos Tantos inimigos Inimigos Na saúde Inimigos No psicológico Inimigos Nas vontades Senhor É uma legião São situações É o mundo É a carne É o diabo Que luta Contra nós Mas está escrito Pai Que aqueles Que nos abençoaram Serão abençoados Senhor Esta pessoa Que muita das vezes A sua família Nem quis ajudá-lo Porque esta pessoa Estava sobre maldição Essa minha irmã Muitas das vezes Ligou para pessoas Para poder ajudar Para emprestar Um dinheiro Para abrir Uma porta De emprego Mas quando Viram esta pessoa Meu pai Recusaram Disseram Não Eu não posso Porque ela não está Abençoada Não Eu não posso Porque ela está Em trevas Não, eu não posso Porque os pés Dele está trancado Não, eu não posso Porque a sua vida Está amargurada Senhor Muitos negaram De nos ajudar Por causa que Viu o nosso presente Mas não conhecem O futuro brilhante Que o Senhor Tem para nós Abençoe Meu pai Abençoe Abençoe Este homem Lá na faculdade Abençoe Este jovem Lá naquela Universidade Abençoe Este pastor Na direção Deste rebanho Abençoe Meu pai Este comerciante Meu pai Na sua loja Abençoe Este comerciante Meu pai Sim, Senhor Nos seus negócios Abençoe Esta irmã Aquilo que ela faz Porque quem vai Deter Meu pai Deus Eu sinto a tua Presença Nesta oração Meu pai Meu pai Nós não te pedimos Riqueza Senhor Porque não adianta Riqueza Meu pai Sem a benção Do Senhor Meu pai Nós não te pedimos Meu pai Querendo Popularidade Porque não adianta Sermos conhecidos Pelos homens E não sermos conhecidos Por Ti Nós não te pedimos Comida Senhor Porque não adianta Comer da comida Mas não se alimentar Do pão vivo Que desce do céu Nós te pedimos A benção Do Senhor Senhor Está escrito No salmo 133 Ó quão bom E quão suável É que os irmãos Vivem em união Porque ali O Senhor Ordena a benção E a vida Para sempre Senhor Aonde tem alguém Orando Visite a sua casa Aonde tem alguém Orando Visite o seu emprego Aonde tem alguém Orando Meu pai Visite seu casamento Visite a sua vida Financeira Visite a sua vida Material Visite a sua vida Conjugal Aonde tem alguém Orando Meu pai Entre a comprovidência Na vida Desta pessoa Entre a comprovidência Na vida Deste homem Entre a comprovidência Na vida Desta mulher Meu pai Uma coisa Nós pedimos Ao Senhor E a buscaremos Que o Senhor Nos abençoe A tua palavra Nos diz Meu pai Que um dia Balaque Tentou amaldiçoar Israel Mas Balaão O Senhor Profetizou E o Senhor Disse Que ninguém Pode amaldiçoar O que o Senhor Abençoou Então abençoe Hoje As finanças Desta pessoa Abençoe Hoje A vida material Deste irmão Abençoe Hoje A vida conjugal Vida íntima Vida sentimental Abençoe Senhor A vida ministerial Desta pessoa E faça prosperar Senhor Porque a tua palavra Diz Meu pai Que o Senhor Ordenará Senhor Como está escrito Que o Senhor Abriria janelas Do céu Derramaria Sobre nós Uma benção Tal Que dela Advenha Maior Abastança Este irmão Que pede Pela benção Da multiplicação Traga a multiplicação No seu salário Traga a multiplicação No seu emprego Traga a multiplicação Na sua renda Traga a multiplicação Senhor Na sua vida financeira Esta pessoa Que pede Pela busca Pela benção Da saúde Restaura Esta saúde Cura o câncer Cura a AIDS Cura a paralisia Cura qualquer tipo De enfermidade Senhor Esta enfermidade Que se alastrou No sangue Esta enfermidade Meu pai Que já virou Ametáfone Meu pai Que ele do ametáfone Estenda as tuas mãos De poder Senhor Joga por terra Agora Toda a força maligna Senhor Arranque esta enfermidade Arranque Senhor Este problema Nos ossos No sangue Nos nervos Na pele No intestino Senhor Nos nervos Nas artérias No coração Meu Deus No cérebro Na garganta Nas partes Internas E externas Meu pai Nós pedimos ao Senhor Ó pai As bênçãos O Senhor Nós pedimos ao Senhor Os livramentos O Senhor Nós te pedimos ao Senhor Meu pai As bênçãos Que vêm dos céus Meu pai Ajuda agora Esta pessoa Dando a bênção Da paz Esta família Que não tem paz Esta família Que não tem sossego Esta família Senhor Que não tem Livramento Esta família Que não tem Senhor Meu pai Até mesmo Paz Senhor Entregue a bênção Da paz Porque bendita É o que vem No nome Do Senhor O que não vem No nome Do Senhor Nós amaldiçoamos O que não vem No nome Do Senhor Nós rejeitamos O que não vem No nome Do Senhor Meu pai Nós tiramos Do nosso caminho Mas neste momento Pai Nós te pedimos Agora Abençoe A nossa vida Abençoa a vida Deste ouvinte Abençoa a vida Deste irmão Pai Que está comigo Aqui Inscritos No canal Pão Diário Esses irmãos Que estão Nesta campanha Abençoa a vida Conjugal Desta mulher Que é muita Das vezes Pensa em sair De casa Abençoa a vida Conjugal Deste homem Que acha Que não é Completo No seu casamento Senhor Abençoa a vida Meu pai Espiritual Desta pessoa Que lê a palavra Mas não entende Senhor Que ora Mas não entende Senhor A sua vida Espiritual Em nome de Jesus Cristo Aonde o Senhor Puder abençoar Senhor Abençoe Em uma boa medida Recalcada Sacudida E transbordante No primeiro dia Nós te pedimos Para que o Senhor Tirasse o impedimento No segundo dia Para que o Senhor Nos direcionasse E nesse terceiro dia Nós te pedimos Benção Abençoa o filho Desta irmã Abençoa o marido Desta irmã Abençoa a nora Abençoa o gerro Abençoa a sogra O sogro A tia O tio O sobrinho O neto A neta O avô A avó Abençoa meu pai Todos desta família Abençoa meu pai Querido O matrimônio A vida financeira A vida espiritual Abençoa pai A saúde Desta pessoa Abençoa pai A sua mente O seu intelecto Porque a tua palavra Diz meu pai querido Que a bênção Do Senhor Nos seguirá Todos os dias Da nossa vida Abençoa tudo Que esta pessoa Colocar as mãos Assim como José Na terra do Egito Que é onde ele colocava as mãos O Senhor prosperava Senhor coloque as tuas mãos Aonde esta pessoa Colocar as dela E que haja multiplicação Que haja prosperidade Que haja vitória Senhor esta casa Que estava amaldiçoada Abençoa esta casa Este salário Que estava amaldiçoado Abençoa este salário A saúde Que estava amaldiçoada Abençoa essa saúde A vida conjugal Espiritual Sentimental Desta pessoa Que estava travada Barrada Abençoe a todos Nós cremos Meu pai Que se o Senhor É por nós Quem será contra nós O Senhor É o nosso pastor E nada nos faltará Senhor honra-nos Nesta campanha Honra-nos Meu pai Aonde quer que estiver Alguém orando Neste apartamento Nesta casa Nesta fazenda Neste sítio Senhor Nesta comunidade Na zona rural Ou na favela Senhor Meu Deus Aonde quer que tenha Alguém de joelhos Seja na guarita De um condomínio Seja na guarita De um prédio Seja dentro De um hospital Seja dentro Meu pai Até mesmo De um veículo De um táxi De um Uber Senhor Aonde chegar A esta oração Que chegue também A benção do Senhor E nós declaramos Pai Que a vitória é nossa Em nome de Jesus Cristo Teu filho amado Jesus Cristo Amém E amém Senhor Jesus Queridos irmãos Eu gostaria Que neste momento Você Levantasse as duas mãos E dissesse assim Três vezes Uma para o pai Uma para o filho E a terceira Para o Espírito Santo Confirmar Eu tenho A benção de Deus Na minha casa E na minha vida Se você estiver Num ambiente Que você pode falar alto Diga alto Eu tenho A benção de Deus Na minha casa E na minha vida Agora se você está Comer em um apartamento Que não dá pra você gritar Você vai falar Mas vai falar com fé Tá bom? Vamos lá? Eu tenho A benção de Deus Na minha casa E na minha vida Eu tenho As bênçãos de Deus Na minha casa E na minha vida Eu tenho A benção de Deus Na minha casa E na minha vida Cai por terra Todo mal Em nome de Jesus Cristo Amém Graças a Deus Obrigado pela sua companhia Obrigado por você Ter orado conosco Mas se você orar com fé O Senhor Tem uma vitória Pra você Eu tenho recebido Muitos e-mails Embora eu não tenha Respondido todos A minha responsabilidade Aumentou Temos responsabilidades Ministeriais Temos responsabilidades Como esposa Eu não deixo de ser esposa É o meu trabalho Em casa Tenho minhas coisas Pra fazer E eu diminuei um pouco Em responder os e-mails Mas eu recebo todos Embora eu recebo Todos os e-mails Eu Tenho Contemplado Livramentos Eu tenho contemplado Que muitas pessoas Têm contado Bençãos Pessoas têm contado Vitórias Porque Deus também Tem uma vitória Pra você Deus tem um livramento Deus tem uma cura Deus tem uma porta aberta Deus tem saúde Pra você E depois Eu não estou Determinando o tempo De Deus Porque Ele que manda No tempo Ele é o dono Do tempo Mas eu creio O Senhor Vai te galardoar A Bíblia diz Que todos aqueles Que se aproximam De Deus Tem que ter fé E creia Que Deus é galardoador Daquele que eu busco Ou seja Se você se aproxima De Deus Você tem que crer Que Ele tem galardão Pra você Que Deus abençoe você Que Deus abençoe a sua família E eu vou ficando por aqui Obrigado por você Ter se inscrevido No nosso canal Obrigado por você Que deixe os seus comentários Eu leio todos Obrigado por você Que deixe as suas curtidas Obrigado por você Que compartilha Muitas pessoas Me acompanha Há muito tempo Há mais de quatro anos Desde quando Eu estava na Europa Eu estava na África Oi, irmã Isabel Eu lembro da irmã Na época do Orkut Na época lá A gente não orava Ao vivo Porque a gente não tinha Esse aplicativo Tão maravilhoso Mas existem muitas pessoas Que se tornaram Companheiros de oração É como os Gideões 300 Está aí Que Deus te abençoe Que Deus abençoe você Muito obrigado Porque você tem A benção do Senhor A Bíblia diz Que sobre a cabeça Do justo Repousa a benção Do Senhor Mas sobre a cabeça Do ímpio Há muitas perturbações Fiquem com Deus Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe você Que Deus te abençoe você